Filas enormes, dúvidas, aglomerações no entorno das agências da Caixa Econômica Federal. Pois é, com o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, a demanda só tem aumentado e com isso também o risco de infecção do coronavírus durante a pandemia. A pedido dos Ministérios Públicos Federal e da Bahia, a Justiça Federal concedeu decisão liminar para que a Caixa utilize colaboradores da instituição no reforço de medidas para evitar essas aglomerações no entorno das agências e também na organização das filas. Para entender melhor o assunto, saber quais as possíveis penalidades, a gente conversa agora com o Procurador da República, Leandro Bastos Nunes, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Bom dia e seja bem-vindo, Leandro. Bom dia, Jefferson. Tudo bem? Tudo bom. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nessa decisão é dado um prazo de cinco dias para adoção da medida, sob pena de multa diária a ser definida pela Justiça. Essa multa já foi definida, Procurador? Isso. No caso, a Justiça Federal, ontem ainda tarde, ela concedeu essa decisão liminar para que a Caixa, em cinco dias, ela adote essas providências de organização de filas, não só internamente, mas também externamente, com auxílio, no caso da Polícia Militar, para que, de forma coordenada, eles promovam a organização do distanciamento de dois metros, né, que se preconiza ao Ministério da Saúde. Ainda não foi combinada, foi pedido pelo Ministério Público a fixação de 30 mil reais em multa diária, mas a juíza, primeiro, ela deu essa oportunidade para que a Caixa, em cinco dias, ela demonstra, ela comprove que essas medidas serão adotadas. O senhor, em particular, acredita na eficácia dessas medidas? Olha, eu acredito muito nesse efeito já inicial simbólico, desde a propositura da ação, que foi o fato de a Caixa realmente ter iniciado providências. Ela comprovou nos autos que começou a contratar vigilantes, ela começou a se mexer um pouquinho administrativamente para colaborar, que até então a Caixa estava um pouco reticente quanto a isso, estava omissa quanto a isso, não tinha sequer respondido as recomendações do Ministério Público Federal e Estadual, mas depois da propositura da ação judicial, que foi do dia 2 de maio agora, e agora com a decisão eliminada, a Caixa realmente está começando a comprovar e está se esforçando para que essas medidas de organização das filas no espaço externo sejam efetivadas. O senhor acredita que a força policial poderá ser requisitada no caso de, por exemplo, alguma agência não conseguir conter a aglomeração? No caso, força policial, a gente fala aqui, para que o Estado não entenda, é para a finalidade de organizar as filas, é para a finalidade de tentar orientar o cidadão, e não com uma força coercitiva, no sentido daquela polícia que tem a sensação de reprimir algo e praticar. Porque aqui no caso, a gente está diante de uma pandemia, de situação extraordinária, que a população também deve colaborar com essas medidas de distanciamento. Então, a polícia aqui, ela vai entrar como coadjuvante, nesse caso, ao lado da Caixa Econômica, para organizar a fila, por conter diversas pessoas ali e ter multidão, etc. Leandro, mesmo que não tenha sido na Justiça, pessoas ligadas à Caixa reclamaram que essa obrigação de organizar as filas fora da agência não seria responsabilidade da Caixa. Quando vocês propuseram a ação, vocês também ingressaram contra outra parte, além da Caixa Econômica, para tentar viabilizar a organização desse problema, que é a distribuição do auxílio emergencial por parte do governo federal? Sim, nós ingressamos também contra a União, como réu, o Estado da Bahia incluído, e também ressaltamos no bojo da ação, que a Prefeitura Municipal, através do Poder de Polícia, colaboraria também nas ações de fiscalização por parte da CEDU e também da Guarda Municipal. No caso, nós entendemos que essa obrigação é uma obrigação solidária, embora a Caixa Econômica pertence ao poder público, essa obrigação de fazer a segurança, nós entendemos que o serviço bancário envolve não só internamente, como espaços também externamente. Ou seja, aquela pessoa, aquela pessoa jurídica, aquela empresa que presta um serviço, que explora uma atividade econômica, no caso, uma atividade bancária, ela tem uma obrigação de trelar pelo todo. O que não impede, também, a política militar e a obrigação de ajudar e colaborar também com a manutenção da organização da ordem da segurança. Leandro, você acha que essa medida já surtiu algum tipo de efeito? Porque a decisão foi ontem, mas desde que ela foi proposta, nós vimos iniciativas. Por exemplo, em Vitória da Conquista, aquela organização das filas, que foi com a marcação no chão, em outros municípios aqui do Estado, também, algo nesse sentido. E aí, aí vem uma outra pergunta. Também passa por um processo de conscientização do cidadão, porque em algumas cidades houve a demarcação dos espaços na fila, na distância, e aí, no meio da chuva, o pessoal deixou os espaços e foi se aglomerar numa região onde estava coberta e tal. Como é que vocês observam esse tipo de ação, de atitude? Isso. Nós, inclusive, narramos isso na petição inicial da Cidade de Pública, que cabe também ao cidadão essa obrigação. A obrigação de todos. É um momento extraordinário, um momento que a gente vive, em que diversos municípios estão sendo tomados a caráter extraordinário. Então, o cidadão, ele também tem essa obrigação de colaborar. Ele não pode atribuir apenas e somente ao poder público, porque fica enviado. São milhões de pessoas, é um dos maiores sistemas de serviço bancário e um grande benefício da história. São mais de 50 milhões de pessoas pedindo. Inclusive, tem pessoas que podem tirar suas dúvidas na central de atendimento da Caixa, que é o 111, ali, pedido orientação ao cidadão. Não como pedido, como cadastramento para fim de recebimento do benefício, mas para fins de orientação ao cidadão. Leandro, representantes da Caixa já afirmaram que, sem o apoio da Polícia Militar, fica difícil colocar em prática essa organização das filas para que seja evitado a continuidade dessas aglomerações. Ou seja, mas para ter o apoio da Polícia Militar, precisa da intervenção do governo do Estado. como é que vai se dar essa colaboração, digamos assim? É, no caso, como a gente colocou o Estado como réu, o Estado, ao se manifestar, depois que o ministro determinou, que o Estado também foi manifestado, ele preferiu aterir ao polo ativo da ação. O que é que é isso? Ele preferiu atuar o lado do Ministério Público. Então, a gente está presumindo, a gente está conferindo, vamos dizer assim, que o Estado, ele vai colaborar, e vamos pedir ofício para isso, para que a Polícia Militar esteja também presente no cumprimento dessa diminuição. Porque o próprio Estado, ao invés de contestar a ação, ao invés de ele atuar de forma contrária ao pedido do Ministério Público, ele, francamente, se manifestou nos autos, dizendo que vai atuar ao lado do Ministério Público, ou seja, como coautorização e, portanto, prestando de forma voluntária, sem necessidade de determinação judicial, esse serviço, que é de segurança pública e de manutenção da ordem por parte da Polícia Militar. É uma decisão recente e vamos observar e vamos, inclusive, pedir ofício para que ela seja cumprida. Leandro, tem uma outra questão que me chamou a atenção. A ação foi proposta tanto pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado da Bahia. Como é que se deu essa integração entre os dois parquês? Bom, o Ministério Público Federal e do Estado, eles podem atuar em direito, o que se chama de lixo consórcio. Eles atuam lado a lado. Como? Quando se tem atribuição tanto do federal como do estadual. Por que nesse caso tem os dois? Porque tem direito do idoso aí, que cada Ministério Público estadual vai lá pelo direito do idoso. E, no caso, a gente sabe que tem pessoas idosas também que têm direito a esse saco de benefício e também estão na fila, pessoas com mais de 60 anos, inclusive com mais de 80 anos. Então, o Ministério Público do Estado da Bahia é quem tem a atribuição para zanar por esse direito do idoso. E o Ministério Público Federal, no caso, ele também porque se tem instituições federais em jogo, que é a Caixa Federal, no caso, principalmente com a empresa pública federal. E também assinamos a União, em caso. No processo, Leandro, tem uma questão que o governador Rui Costa até trouxe sobre a possibilidade de uma distribuição maior, não concentração, na Caixa Econômica Federal para os fins de distribuição do auxílio emergencial. Na ação que vocês propuseram, isso consta? Essa ampliação do leque de opções para não ficar concentrado apenas na Caixa Econômica Federal? É perfeita essa sua colocação, porque o que a gente chama de descentralização, né? A lei que instituiu esse benefício especial, ela trouxe a possibilidade de entrega desse benefício, por intermédio do Estado, por parte de instituições federais, federais, ou seja, de instituições bancárias ou oficiais federais, no caso, a Caixa Econômica, e o Banco do Brasil seria também, porque é uma sociedade de economia mista federal. Nós, nesse caso, nesse aspecto emergencial, nesse momento emergencial, nós tratamos apenas e somente da organização de filas. Porém, estamos instaurando um procedimento administrativo apartado, ou seja, diversos desses, para tratar dessa questão da descentralização, expedindo ofícios ao governo federal, para a finalidade de cobrar, inclusive, que seja efetivada essa divisão, né? Que seja descentralizado esse serviço de prestação do benefício por intermédio do saque emergencial, para que não só a Caixa segure como obrigada, mas sim outras instituições financeiras. A gente está conversando com o Procurador da República, Leandro Bastos Nunes. Deixa eu aproveitar a sua participação conosco aqui no ICBAIA, Leandro. Te perguntar quais outras medidas têm sido adotadas pelo Ministério Público Federal para o enfrentamento ao novo coronavírus, adotadas ou pleiteadas pelo Ministério Público, seja na Bahia ou Brasil afora? Em diversos estados, em Goiás, em Cercípio, em Alagoas, tem, inclusive, outras ações coletivas, com liminares, inclusive, aposentidas, tratando do mesmo tema, do tema da organização da fila, dos bancos da Caixa, né? Não só isso, mas também se tem pleiteado a questão da organização, do próprio benefício em si, ou seja, pessoas com duplicidade, pessoas com problema de cadastro, para saber se essas pessoas estão tendo benefício interferido de forma injusta, com problemas apenas formais, divergidos, podem ser adicionadas, ou porque realmente não têm direito. Então, a preocupação do Ministério Público é que todo cidadão, ele tenha acesso ao benefício, desde que tenha direito, né? Ou seja, desde que ele se enquadre em um dos aspectos, um dos requisitos previstos na lei para essa construção desse benefício internacional. Muito obrigado. A gente agradece ao Leandro Bastos Nunes, Procurador da República, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia, Leandro. Eu que agradeço. Um bom dia para todos e vamos confiar para que tudo se resolva. E a gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 26 minutos para as 8 na Tarde FM. 27 minutos para as 8 na Tarde FM.